Fala galera beleza aqui quem fala com vocês é o Allen e galera vamos falar sobre um assunto muito importante né e grave também que está cometendo nos telefones da Samsung que está acontecendo os telefones da Samsung tá então eu quero mandar só para o Kai Cleo ele mandou as informações para a gente e eu preciso mostrar isso para vocês eu preciso notificar isso a vocês a Samsung está com um erro grave tá pessoal no Android 13 e One UI 5.0 tá certo e esperamos que ela corrisse aí o mais rápido possível no próximo patch segurança tá então vamos lá primeiro de tudo vamos falar do iZone Display rapidão o iZone Display tem gente falando que tá com bug que você espera ele desligar né tipo ele desliga aí tu aciona ele de novo e a impressão digital da tela não funciona então isso aqui é para quem tem impressão digital na tela então quando você aciona o modo vou até mostrar para vocês aqui ó quando você aciona o modo o iZone Display ó tá vendo você vai acionar ele ó desligou aí você vai ligar a tela e o leitor de impressão digital não funciona tá então você vai tentar desbloquear ali e não dá certo então esse aqui é um desbugzinho aí né que tem que ser corrigido mas é um é um bug pessoal não tão preocupante né agora se liga esse daqui ó do modo avião se liga e e e e e antes de tudo eu quero mandar um salve pro Rafa Tec né o vídeo é dele né pessoal os crédito vai para ele né por conta do vídeo e tal então se liga aí ó o Rafa mostrou aí pra vocês né olha o erro grave pessoal vamos supor que você perdeu o telefone ou foi roubado né e aí a pessoa vai lá ou você perdeu o telefone e a pessoa vai lá e ativa o modo avião e se ativar o modo avião ele desliga o telefone fica offline e você não consegue rastrear então por isso que é um erro grave você viu que no início aqui ó ó no início aqui pessoal ó quando você vai ativar o modo avião que é o que tem que acontecer ó ele é ele pede a senha então enquanto você não digitar a senha ou impressão digital ele não vai ativar o modo avião então se você perdeu o telefone obviamente a pessoa não vai saber a sua senha né agora quando você vai ativar a clicando clicando aqui ó ó você vai clicar no nome tá vendo aqui o nome modo offline quando você clica no nome olha o que acontece ó tá vendo já aparece a opção quando no android 12 pessoal antes dessa falha aparecer quando você clicava ele pedia a senha também ele pedia a senha padrão ou impressão digital né então isso aqui é grave tá pessoal teve o outro vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês né então olha só mesmo a mesma coisa tá pessoal isso aqui é o eu não sei qual o galáxia que é mas pode fazer no seu aí tá sei que tem qualquer dispositivo aí da samsung android 3 olha ó dá pra você ativar o modo offline tá vendo então olha só e horrível pessoal olha só como que isso é muito crítico então antes de tudo pessoal eu quero mandar os créditos aqui pro grupo aqui de samsung brasil são galáxia brasil no facebook né e um sapo luiz fernando e o sapo rafa tech tá é bom é só para deixar bem claro e por rafa tech luiz fernando só tô só tentando ajudar o pessoal tentando compartilhar levar isso aqui para mais pessoas tá a minha intenção é isso tá então é por isso que eu não consegui entrar em contato com vocês para poder pedir autorização para usar esse vídeo tá então se você tiver ver esse vídeo acredito que você não vai achar tão ruim assim tá até porque eu tô deixando os créditos para vocês os créditos e um salve para o luiz fernando os créditos e um salve para o rafa tech tá pessoal e vocês podem ver aí cara quando você ativa pelo modo é clicando no ícone ele pede a senha mas quando você clica utilizando o nome e parece que não é só o modo avião não tá o local que é muito importante também aqui você precisa ter o gps do telefone ligado para você rastrear no sussung a colt né E aí você consegue desligar cara então isso aí eu achei e eu achei muito preocupante cara então vocês é que tem seu telefone tá no Android 3 tome cuidado tá tome muito cuidado pessoal tá tendo esses problemas aí tá E aí ele botou aqui ó falha de segurança na união as 5 Olá pessoal após um amigo meu me gostei de notificar sobre uma falha de segurança da união as 5 resolvi ao mesmo testar infelizmente a falha existe esta falha é da união as 5 e não é de um dispositivo específico está sendo reportado em vários modelos então basicamente é na tela de bloqueio ao acessar a barra de notificações e atalhos rápidos a possibilidade de acessar o modo offline e ativá-lo encerrando as conexões do aparelho e dificultando a procura do dispositivo em caso de perda ou roubo para reproduzir essa falha basta a basta acessar a barra de atalhos rápido pela tela de bloqueio e clicar no título do atalho e não no seu ícone por exemplo no modo offline basta clicar no título modo offline abaixo do ícone que logo aparece a opção de ativar ou desativar abaixo segue um vídeo anexado isso ocorre com demais atalhos tá como o da localização por exemplo como a gente viu ali todos os usuários ea samsung saibam deste erro gravíssimo e que seja lançado um update em muito breve para corrigir isso também concordo a luiz e há como burlar isso apenas removendo o ícone do modo offline da barra de atalhos mas ainda assim uma correção definitiva é necessária por favor reporte isso no samsung member estou reportando aqui no meu canal também já que meu canal da samsung né para a gente poder espalhar esse assunto aí para poder ajudar né pessoal vocês aí também de alguma forma tá aí o celular dele é o a53 então galera tá tendo um erro muito grave tá então tome cuidado aí com o seu dispositivo da samsung e android 3 tá certo então como o luiz ali mencionou também perdoou enfim você não vai conseguir rastrear o telefone tá então tome cuidado aí com o seu telefone até mesmo até enquanto a samsung não corrigir este problema tá então eu tô gravando esse vídeo tô postando aqui umas 8 horas da manhã poder preciso postar esse vídeo mais rápido possível pessoal é um vídeo muito grave tá então comente aí embaixo se o seu tá sim que provavelmente tá faz o teste aí pra você ter essa comprovação aí e não dizer aqui embaixo nos comentários um grande abraço valeu